Bom dia pessoal, mais um dia de pedal, hoje a gente está, eu estou fazendo Uberlândia, um distrito de Martinésia e Cruzeiro. A parte difícil, que é uma parte ali da, eu estou começando pelo setor industrial, que é o aterro sanitário, então tem uma subida difícil, mas pelo menos é de asfalto. A bike já deu um BO, não deu para gravar, deu problema no pneu, mas já está resolvido, e agora está dando problema no K7, já tem que trocar esse K7 aí. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Olá, estou de e-bike, vamos tentar pegar isso. O cara passou, eu acho que está de e-bike. É fácil. Cinco nem. Cinco nem. Cinco nem. Cinco nem. Cinco nem. Cinco nem. Ah, não. Bom dia, quebrou o passado, vou ver se eu faço uma gambiarra aqui, acho que mesmo assim vai dar para, pelo menos, passar na mão, mas fazer uma gambiarra aqui eu acho que vai dar certo. É, se eu não vou poder te ajudar. Ah, não, mas aqui eu acho, vou ver se eu acho um parafusinho aqui, vai dar, mas valeu, valeu, brigadão. Obrigado. 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 É, hoje foi dia de perrengue viu, deu problema aqui no passado, o parafuso saiu, mas eu consegui um parafuso aqui e eu acho que vai, eu não costumo trazer as ferramentas, mas hoje eu trouxe, por incrível que pareça, é o parafuso da, dos pacos, da sapatilha, deu certo, vai, agora vamos subir, aí, agora vai dar certo. Obrigado. 福th. Obrigado. 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 Đody. Obrigado. Obrigado. Um. Dombra. Trê. Hoje vai demorar Porque Fiquei muito perrengue O pneu saiu Tive que arrumar Lá dentro da cidade mesmo Os oito quilômetros Depois de ter saído de casa O pneu saiu Aí agora Depois do O vacinado Que eu fui encaixar a roda Encaixei direito Aí deu problema Não tá certo Aí agora o passador Deu problema também Mas não consegui arrumar Mas não consegui arrumar Não consegui arrumar E a parte agora é a parte do filho chora e a mãe não vê essa parte aqui tem muita descida, subida, descida, subida acho que pelo vídeo não dá para mostrar o tanto que está íngreme essa subida tem vários boizinhos, vou ver atrás de mim aqui nessa subida, vou ter que descer não é tão bom então aqui foi Chegamos aqui em Martinez Não vou passar em Martinez não Vou passar direto em Cruzeiro de Peixoto Vamos lá É, quando eu descido, depois tem uma subida. É, como eu falei, nessa região aqui, desce e sobe, desce e sobe. Então vamos, ó, esse caminho aqui, vai lá pra Martinez, a Martinez é logo ali, ó. A Martinez já é ali, dá pra ver as casas aqui. A gente veio de cá e agora a gente vai pra cá, aqui é o Cruzeiro dos Peixotos, a gente vai pra lá ainda. Dá pra ir aqui e pegar ali a rodovia, mas não há asfalto, mas aqui tem um atalho. E tem chão, hein. Não até Cruzeiro, né, mas pra ir embora. É. Foi fácil, não? É doido? Sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. Foi fácil, não? Cansei. Mas vai dar certo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão tocando a boiada Agora chegamos para o cruzeiro dos Peixoto Estão à esquerda aqui Chegamos em cruzeiro dos Peixoto É o distrito de Uberlândia Depois de três perrengues chegamos Agora vou passar ali para comprar água O que o carro está encerciado É o doidor de Uberlândia Encontramos uns dois Agora é o caminho de volta. Passar por baixo aqui. Passar por baixo aqui. Por baixo aqui. Passar por baixo aqui. Machinho no panda de likeo. Vamos ver상이 pra baixo aqui. Depois dessa descida, vou esperar agora as subidas. Pessoal, parei aqui um pouquinho para descansar um pouco, porque muito tempo sem pedalar, uma semana e meia. Ainda tem chão. Descer aqui, nós viemos aqui uma subida e agora a gente, não sei se é uma descida e depois uma subidona. Não sei. É, vou preparar mais, treinar mais. Entendeu, pessoal? Tem muita gente vindo aqui de e-bike. E-bike é bom demais. Vamos lá, né? Vamos finalizando aqui até chegar em casa. Mas valeu. Até a próxima. Fala, pessoal. A nós aqui de novo. Bairro de Pé de Jatobá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. para toda a mesa o marimbundo bora Aqui nós chegamos na IFTM, do lado esquerdo aqui, Campos Uberlândia, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E agora, na subida, pensa na subida, subida.